Correrei para Ti, meu Senhor Minha alma aceia por Ti Sou pobre, cego e nu Nada tenho pra Te oferecer Quero aos Teus braços me entregar Pois sei que Tu me aceitas como estou Preciso do Teu ouro Purifica-me, Senhor Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Reina sobre mim Sou Tua noiva Espero e anseio por Ti Anseamos por Ti, Jesus Eu correrei para Ti, meu Senhor Minha alma anseia por Ti Sou pobre, cego e nu Nada tenho pra Te oferecer Quero aos Teus braços me entregar Pois sei que Tu me aceitas como estou Oh, Deus Preciso do Teu ouro Purifica-me, Senhor Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Reina sobre mim Junto à noiva Espero e anseio por Ti Reina sobre mim Reina sobre mim Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Reina sobre mim Reina sobre mim Jesus, eu anseio por Ti Jesus, eu anseio por Ti Pela Tua glória, eu anseio por Ti Por Tua presença viva em mim Eu anseio por Ti, Jesus A Tua igreja anseia por Ti, Senhor Oh, eu sou como terra seca Que precisa das chuvas Eu sou como terra seca Que precisa das chuvas Eu anseio por Ti, Jesus Oh, eu preciso de Ti, Senhor Este é o nosso clamor, ó Pai Preciso de Ti Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Reina sobre mim Sou Tua noiva Espero e anseio por Ti Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Sou Tua noiva Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Te entregamos Te entregamos nossa vontade Tudo que somos e temos em Tuas mãos, Senhor Somos Teus, Senhor Somos Teus, Senhor Somos Teus, ó Pai Somos Teus, ó Pai Somos Teus, ó Pai